Sabe, a minha família, a gente viveu algumas crises. Meu pai, os seus pais, os meus avós, eles se separaram. E meu pai muito cedo teve que começar a trabalhar, meu avô saiu de casa e o dia que ele visitava os filhos era no final de semana e meu pai trabalhava e eles pararam de se ver. E com o tempo, ele foi nutrindo tanta coisa no coração que fez mal. E alguns muros foram crescendo de minimizade. Eu lembro que durante muito tempo eu fiquei sem ver o meu avô, o pai do meu pai. Mas eu dou graças a Deus, um dia o meu pai foi preparar um sermão. E ele abriu lá o armário e começou a pegar os livros e estava preparando as coisas. E ele ia falar sobre família. E aí Deus falou pra ele assim, mas tem coisas na sua vida que você precisa arrumar. Mas eu tenho os direitos, olha o que ele fez, olha aí. Vai lá arrumar. Eu dou graças a Deus porque nos últimos dez anos da vida do meu avô, meu pai se reconciliou com ele. E eu fui na casa do meu avô, a gente tomou café junto. E a gente se conheceu porque os muros de minimizade foram quebrados. Querido, promotor da paz está aqui. Não deixe isso crescer no teu coração. Em relação aos seus queridos, em relação aos irmãos aqui, em relação à igreja, quebra isso em nome de Jesus. Deus quer nos fazer fortes pela fé. Amém. Amém. Amém.